E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, como você já sabe, eu estou de férias, certo? E aí eu tô dando um tapa aqui no estúdio e estou filmando com a câmera antiga, teve gente que notou que tava um pouco de diferença na imagem, mas é porque essa daqui é a câmera antiga, minha cana é da hora, né? Minha câmera Canon, mas ó, antes da gente falar do Renato Cariani, eu queria mostrar pra vocês uma parada que eu comprei, porque essa mesa que vocês estão vendo aqui, eu vou trocar ela, vou fazer uma outra, certo? Um pouco mais leve que essa, que essa daqui é muito pesada, porque ela é uma porta de segurança grossa pra caramba, desculpa, uma porta de segurança grossa pra caramba, então eu vou trocar ela. E olha só que legal que eu comprei, mano, comprei essa parada aqui que eu sempre quis comprar, ó, que é o esquadro magnético, ó, pode ver aqui, ó, posso até soltar, ó, o esquadro magnético de 25kg, que é com ele que eu vou conseguir fazer esse trampo aí, né? Beleza, sem mais delongas, vamos aqui ao, pra quem não sabe, mano, o Fantástico fez uma matéria sobre o que tá acontecendo com o Cariani, e o Cariani acabou de soltar um vídeo, tanto que eu ia assistir esse vídeo, não ia nem fazer react nem nada, eu acabei de almoçar, e o Cariani fez um react sobre esse conteúdo do Fantástico. Mas, deixa eu deixar um salve aqui pra vocês, que é o seguinte, mano, eu só vou, eu só vou falar, eu só vou mostrar as partes em que o Cariani fala, por quê? Porque com a Globo dá problema, não sei nem como é que o vídeo dele ainda tá no ar. Então, toda vez que aparecer alguma coisa sobre o Fantástico, desculpe, mas eu vou ter que pular, e aí quem quiser depois que vá ver a Globo pra entender quais são as alegações da Globo, mas eu acho que só pela explicação do Cariani já vai dar pra gente entender, tá ligado? Vamos lá. Ô, Renato Cariani aqui, bom, hoje nós vamos reagir ao vídeo do Fantástico, sobre alguns pontos que o Fantástico colocou, que a mídia ainda não tinha colocado. E lembra do que eu havia combinado com vocês? Cada novo fato que a imprensa trouxer, eu venho aqui no meu canal pra explicar pra vocês. Eu não consigo explicar pra toda a mídia, porque toda a mídia é muito grande, eu vou lá, entendeu? Fantástico, tudo bem? Será que eu posso explicar? Não, a reportagem foi feita e acabou. Eu não sabia o conteúdo da reportagem, mas... E a Record que usou o tema de Breaking Bad pra poder falar do Cariani, mano? Essa foi, ligado. Posso responder para os meus fãs, para os meus seguidores aqui no canal. Então, ponto por ponto do Fantástico, do que foi dito como novo, nós vamos mostrar aqui e conversar. Segundo ponto, ontem eu prestei o meu depoimento, e eu quero dividir com vocês que, apesar de apenas cinco dias, seis dias, perdão, apesar de seis dias apenas da minha intimação, que eu fui intimado na terça, segunda-feira já fui intimado pra esclarecimento, mesmo assim eu fiz todos os meus esclarecimentos, não tive acesso ainda, o acesso a toda a documentação, mas fui de peito aberto, cheguei pro delegado, doutor, vim de peito aberto pra esclarecer todas as suas dúvidas, então todas as perguntas do delegado foram respondidas, fui muito bem recebido no que diz respeito à educação, a cordialidade, a serenidade pela equipe, então tudo já foi esclarecido, saí de lá, muito, como é que eu posso assim, leve dos esclarecimentos, e agora é óbvio, toda essa investigação prossegue como tem que prosseguir, muitas pessoas falam, Renato, você tá saindo na mídia aí, que você foi indiciado e tudo tal, pessoal, isso faz parte do processo, continua da mesma forma, que é o que? É uma investigação pra apurar os fatos e as responsabilidades, tem nada alinhado, entendeu? Não é um processo ainda, está numa fase de investigação, a polícia tá investigando, todas as pessoas que estão de alguma forma envolvidas... Lembrando que tem uns caras aí, graúdos da musculação aí, que estão descendo a lenha no Renato, mano, tá ligado? Acho que é a gente que já tinha uma pendenga com ele, né, tá aproveitando. Se ela for envolvida, então os donos são também envolvidos, então não é só pessoa jurídica, a pessoa jurídica e as suas pessoas físicas que respondem pela jurídica, e tá tudo sendo investigado e a minha parte, eu já dei o primeiro esclarecimento e todas as vezes que o delegado me intimar, eu vou fazer, prestar um novo esclarecimento, legal? Mas, vamos reagir ao vídeo do Fantástico e ver o que o Fantástico trouxe de novo, de novidade aí pra vocês. Epa! Eita, ele fez também um sisteminha aqui pra ver se pulava o Fantástico, e agora, hein? Mas, mesmo assim, eu vou dar uma pulada aqui, ó, vou só na onde ele estiver falando, ó. Apresentação de quem eu sou. Porque nem todas as pessoas me conhecem, a gente tá no Fantástico, né, pessoal? Então, ele vai lá, fala que eu sou uma pessoa focada, que eu sou uma pessoa determinada, que eu ensino as pessoas a construir massa muscular, tudo isso. Então, vamos adiantar isso aí. Bom, pessoal, agora... É doideira isso, né, mano? Que, por exemplo, minha mãe não sabia quem era o Renato Cariani. Minha mãe veio perguntar pra mim sobre o Renato, porque ela sabia que eu já tinha entrevistado um cara da musculação, ela veio perguntar se era ele, mas ela mesmo não sabia, né, mano? Agora, eles estão filmando a minha empresa, mostrando as filmagens, e falando um pouco aí do que foi feito na operação da semana passada com as buscas, tá? Então, vamos adiantar isso aí também, porque não é novidade pra vocês coisa nenhuma. A explicação dele... Bom, a gente já tá aí em 30%, 35% da reportagem, e ele continua ali me apresentando. Falou dos meus títulos no fisiculturismo, fala da minha história como atleta, depois ele fala ali da história do bullying, só que agora vai entrar no primeiro ponto que a gente vai esclarecer aqui. Então, presta atenção. ...de idade. Eu cheguei a um milhão de reais em espécie guardado em dinheiro. Ano de 2007. Para aí um minutinho. Essa época era mó engraçada, porque o Renato Cariani falava mó esquisito. Ele falava, gente, eu fiz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Esclarecimento. No ano de 2007, eu não era sócio ainda dessa indústria química. Não era. No ano de 2007, eu era um logista da área de suplementos. Eu tinha quatro lojas de suplementos nessa época, quatro, e uma distribuidora. Só que se você parar para pensar, 2007 foi há 16 anos atrás. Há 16 anos atrás, nós estamos falando que não tinha PIX, nem todo mundo tinha cartão de crédito, não tinha esses bancos virtuais, que é custo zero de cartão, tudo tal. Então, nem todo mundo tinha cartão de crédito. E as pessoas tinham o hábito de pagar à vista em dinheiro para ter desconto. Então, juntar dinheiro com o objetivo de poder comprar algo, fazer algo, era muito normal. Pois é. Então, não tem nada de anormalidade. O importante é, eu tinha a renda, porque eu tinha as lojas. E segundo, eu não era sócio da empresa ainda naquela época. Então, eu não entendi por que o Fantástico colocou esse trecho. Mas, está esclarecido. Eu não era sócio ainda naquela época. Ou seja, eu não tinha envolvimento nenhum na gestão da empresa. Mas, eu era um grande logista e tinha uma distribuidora de suplementos. Em 2008, virou sócio da Anidrol, empresa localizada em Diadema, na Grande São Paulo, e alvo da Polícia Federal. As autoridades acreditam que a Anidrol... Em outra investigação, em 2016, a polícia serviu... Para o minutinho. Ó, agora vai vir uma evidência nova. Um fato novo que a internet inteira não falou. Isso aqui é exclusividade do Fantástico. Então, eu vou pedir para o Gu voltar um pouquinho ali, certo? E você prestar atenção nesse ponto, porque esse ponto é o ponto que eu preciso explicar. Vamos lá. Em outra investigação, em 2016, a polícia serviu e encontrou produtos da Anidrol... Dá uma parada aí, Gu. Seguinte, pessoal. Eu vou pedir para o pessoal aqui na edição desembaçar a parte onde mostra o nome do produto. Vocês viram o nome do produto? Chama tricloroetileno. Legal? Então, essa matéria do Fantástico está se referindo a um produto chamado tricloroetileno. Mostra aí, por favor. Está vendo? Aqui, bem destacado. Tricloroetileno. Legal? Então, vamos ver como é que é essa matéria. O homem, condenado por tráfico, explicou à justiça como obtinha substâncias. A Anidrol, o laboratório, a entrega tinha um peco de... Tricloroetileno para esse cara. Não. Está errado. Está errado. Está fantástico. A Anidrol vendeu tricloroetileno para uma pessoa jurídica. Para uma empresa. Esse cara era o cara que retirava o produto. Porra. Porque um ser humano retira o produto, né? Quer seja motorista ou qualquer coisa, um ser humano retira. Uma empresa não retira. Então, foi vendido por uma empresa. A empresa se chama Donvile Calçados. Calma aí. Eu vou até voltar um pouco. O humano retira o produto, né? Vou até voltar um pouco. Vou até voltar um pouco. Porque eu acho que a explicação dele vai ser aquela explicação minha que já está até chata quando eu falo do Willy Wonka. Está ligado? Vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. Então, vamos lá. Ó. Isso é sério, né? Não é verdade. A reportagem está dizendo que no ano de 2016, a Anidrol vendeu tricloroetileno para esse cara. Não. Está errado. Está errado. Está fantástico. A Anidrol vendeu tricloroetileno para uma pessoa jurídica. Para uma empresa. Esse cara era o cara que retirava o produto. Porque um ser humano retira o produto, né? Quer seja motorista ou qualquer coisa. Um ser humano retira. Uma empresa não retira. Tá? Então, foi vendido por uma empresa. A empresa se chama Donvile Calçados. Ok? Então, vamos lá. A Anidrol vendeu para Donvile Calçados. E esse cidadão era o responsável por retirar o produto. Segundo ponto. Esse cidadão, ele foi preso. Dá para ver que ele está ali sendo preso. E ele explica que ele retirava os produtos químicos na Anidrol. Então, vocês sabem o que é o tricloroetileno? O tricloroetileno, ele serve para três coisas. Primeiro, saneante. Parou, 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 parou. Vamos, vamos... Aqui eu quero falar duas coisas. Coisa número um. Eu estou citando o bendito do exemplo do Willy Wonka desde o começo. Uma coisa é o Willy Wonka ter uma fábrica de chocolate, vender chocolate, mandar. E aí alguém que trabalha para o Willy Wonka, que eu dou exemplo às vezes do Kaique ou da Cleide, trabalha para o Willy Wonka entregando o chocolate, vai retirar o chocolate, vai levar o chocolate até a loja que fica na Praça da Sé. O Kaique, se ele fizer um rolê de pegar uma droga ali onde ele está aí fazendo na fábrica do Willy Wonka e entregar até lá, significa que o Willy Wonka tem a ver? Só que nesse caso do Cariani é diferente. Nesse caso do Cariani é... Eu vendi um produto para uma empresa e quem veio buscar foi esse cara, entendeu? Que obviamente ele tem autorização da tal empresa para quem ele vendeu. É bem parecido com esse exemplo do Willy Wonka que eu estava falando. E outra coisa também, olha só o que ele vai falar aqui. Vocês sabem o que é o tricloroetileno? Outra coisa. Os caras estão vendendo como? Esse cara fabricava lança perfume e foi comprar um produto que... O produto usado para a fabricação de lança perfume. Dá a impressão que o produto só faz isso. Tá ligado? Dá a impressão que o produto só faz isso. E eu queria... Era a minha dúvida também. Tipo assim, mano, beleza. Mas o que esse produto faz além de lança perfume? Tá ligado? Então vamos ver aqui o que o Cariani vai explicar. Os produtos químicos na Inidrol. Vocês sabem o que é o tricloroetileno? O tricloroetileno serve para três coisas. Primeiro, saneante, produto de limpeza. Segundo, fundente de plástico para selar plásticos. Fundir plástico para, por exemplo, unir um cano ao outro. E terceiro, ele é cola para a indústria de sapato. Don Ville, sapatos. Legal? Então tinha tudo a ver. Prestem atenção agora. Tricloroetileno não é controlado. Tricloroetileno não é controlado pela Polícia Federal para ser comercializado no Brasil. O tricloroetileno, ele só é controlado para exportação em países como Bolívia, Peru e Colômbia. O tricloroetileno, ele só é controlado para exportação para países da América do Sul. No território nacional, ele não exerce controle por parte da Polícia Federal. Agora, raciocina comigo. Uma indústria de calçados, comprando um produto que não é controlado, em quantidades pequenas, as notas dele eram em média de R$ 2.000, R$ 2.500, dentro de uma empresa que fatura mil notas por mês, você acha que um dos nossos seis vendedores ia se atentar que ele estava usando isso para fins ilícitos? Se ele não é controlado? A pergunta é, se esse produto pode ser utilizado para fins ilícitos, por que ele não está no controle? Por que ele não está na lista? Eu vou mostrar para vocês a legislação para produtos controlados da Polícia Federal. Porque como a gente está falando muito sobre isso, você não teve a oportunidade de conhecer. É a portaria número 240, de 12 de março de 2019. Essa portaria é a portaria que regulamenta todos os produtos e o nível de controle deles. Por exemplo, existem produtos que ele não é controlado na sua totalidade. Você pode vender livremente até 20 litros, por exemplo, e acima de 20 litros ele é controlado. Você pode vender um litro, acima de um litro ele é controlado. Existe isso. E o tricloretileno, ele está na lista 7. Na lista 7 da Polícia Federal. Está aí a lista 7. Desce para o tricloretileno, por favor, Gu. Olha lá. O tricloretileno, ele é o número 139 da lista 7 da Polícia Federal de controlados. Olha lá, o tricloretileno. Agora, olha o adendo de nível de controle. Ali o adendo é onde fala o tipo de controle. Desce lá, Maurício e Guriva. Produtos químicos constantes dessa lista somente, prestem atenção pessoal, somente estão sujeitos a controle de fiscalização a partir de um litro e um mililitro, um grama e um mililitro, em qualquer concentração, quando se tratar de exportação ou reexportação para Bolívia, Colômbia e Peru. Ou seja, no Brasil, ele não faz parte do sistema de controle da Polícia Federal. Entendeu? Fantástico. Então, colocou o cara lá com aquele jeitão, entendeu? Para colocar aquela situação. Não faz parte. E aí, depois, na continuação da reportagem, ela fala assim, e a Anidrol foi investigada e foi inocentada sobre isso. Dando a entender do tipo, como é que a Anidrol pode ter sido inocentada de uma situação dessa, ela foi inocentada, fantástico, porque esse produto não exerce controle na Polícia Federal. Ou seja, qualquer pessoa pode comprar. E mesmo assim, não foi uma pessoa física que comprou, foi uma pessoa jurídica, porque nós não vendemos para a pessoa física. Nossa empresa só vende para a empresa. Entendeu? Vamos continuar. Já parou para pensar, mano, que merda que é você ser empresário no Brasil, mano? Olha o rolê que o cara tem que fazer para ele não ter um BO nas costas, ou quando os caras desconfiar de querer jogar um BO nele, ele ter tudo amarradinho. Que nem o Cariani falou assim, ele falou, mano, a gente não vende para a pessoa física. A pergunta é, por que você não vende para a pessoa física? Porque quando você vende para a pessoa física, você perde o produto. Só quando você vende para a jurídica, você está vendendo para outra empresa, é tipo assim, a gente tem tanto a perder sendo empresa que a gente não pode vacilar. Bom, agora aqui nesse trecho, ele começa a contar toda a história do que aconteceu com uma das empresas investigadas, que é a AstraZeneca. Ele não falou nada de novo, porque é uma matéria do Fantástico, que é a primeira vez que aparece, então ele quis contar uma breve história para a galera entender. Mas tudo o que ele disse aqui já foi veiculado na internet e eu já expliquei. Mas em resumo, ele está explicando, e eu vou aqui ratificar para vocês, que um representante da AstraZeneca, em 2014, da suposta AstraZeneca, porque agora nós vimos que era uma empresa clonada, foi na Anidrol com um cartão pessoal, envelope de papel timbrado, munido de documentos que são de propriedade da AstraZeneca, ou seja, provavelmente alguém teve acesso a documentos confidenciais da AstraZeneca para ter isso, que são documentos confidenciais, juntamente com uma série de outros regulatórios para cadastrar a AstraZeneca como um fornecedor. Então não foi bagunçado assim. Tipo, do nada a Anidrol começou a vender para a AstraZeneca. Não, passou por todo um protocolo de cadastro de cliente e inclusive a AstraZeneca submeteu a gente a uma avaliação de fornecedores, tá? Então foi muito bem feito, assim, muito criterioso. E ele está aqui resumindo, inclusive Augusto Guerra tinha um e-mail corporativo, tá pessoal? Era augustoguerra.astrazenecabrasil.com.br. Mas vamos pular essa parte que eu já expliquei e ele também explica a mesma coisa e vamos ver se tem mais algum fato novo. Agora tem um fato novo aí. Vamos mostrar uma embalagem da Anidrol. Esse é um fato novo. Ninguém tinha mostrado até agora uma embalagem original da empresa. Na operação dessa semana em Praia Grande, no litoral paulista, um ex-funcionário de Fábio chegou a ser preso. Ele fez vários pagamentos da Anidrol se passando por empresas farmacêuticas. Na casa dele foram encontrados... Para aí um minutinho. A própria reportagem está falando que o cara se passava pela outra empresa. Encontraram na casa de um rapaz, em mandar de busca, uma embalagem da Anidrol. Agora, faz um raciocínio comigo, pessoal. Raciocínio lógico. Tem sentido uma empresa colocar seu rótulo, sua embalagem original, se seus sócios tivessem ciência que esse produto ia ser para produção de entorpecente? Eu ia colocar lote do produto, fabricar... Lote você tem rastreadibilidade, tá? Origem. Eu ia colocar lote do produto. Então, com o lote do produto, para vocês terem uma ideia, você descobre quem comprou. Eu fabrico um lote de produto, eu sei todas as empresas que compraram aquele lote. É controlado isso. Legal? Então, você acha que tem sentido? Eu colocar lote, fabricação, validade, sacaria num produto que eu... Porque a acusação é essa. Que eu estava ciente que ia para a fabricação de drogas. Eu acho que, minimamente, um cidadão que tem essa intenção não colocaria o rótulo dela na embalagem. Porque vai que, de repente, esse laboratório de drogas é descoberto pela polícia? Cara, o cara ia pegar essa carinha e falar assim, opa, veio da Anidrol, lote tal, bora ir lá na Anidrol. Afinal de contas, vou chegar lá, ele vai ter que me mostrar para quem ele vendeu esse produto controlado. E se não tiver licença ou se for fraude, alguma coisa, peguei a Anidrol. Gente, raciocina. Se a Anidrol fosse conivente com esse tipo de ação, ela ia colocar embalagem original, rótulo com lote. Sabe? Muito obrigado, Fantástico, por ter mostrado essa imagem. Porque essa imagem que você me mostrou, mostra como a minha empresa está literalmente vítima dessa situação. A AstraZeneca, ela foi uma empresa clonada, pessoal. Toda a documentação que a AstraZeneca entregou fez dela uma empresa habilitada. Documentação consistente. Segundo, a AstraZeneca, ela tinha um e-mail corporativo que faz com que ela se apresente de uma forma formal. Cara, cartão pessoal, envelope papel timbrado. E além disso, olha isso, pessoal. Tudo que saiu da Anidrol, como sempre saiu, sai na embalagem original. Com rótulo, lote, mostrando que nós permitimos a rastreabilidade. Mas aí você pergunta, Renato, mas o que o seu produto está fazendo na casa desse camarada? Produto controlado químico é igual o produto controlado de farmácia. Quando você vai comprar um antibiótico, por exemplo, na farmácia, você tem que entregar a tua licença para comprar isso. E qual é a licença? É a receita para produtos controlados que somente o médico tem autorização para realizar. Você entrega a sua receita para produtos controlados, ou seja, a sua licença, e a farmácia pega aquilo e registra. Muito parecido com a Polícia Federal. A diferença é que a Polícia Federal é ainda mais moderna, porque o sistema é eletrônico. Então, na hora que você emite a nota, você já alimenta o sistema eletrônico e aí isso é automático. Já entra no sistema automático. Agora, eu compro o antibiótico. Eu tinha licença. Na esquina, eu pego esse antibiótico e entrego para outra pessoa. Aí a polícia invade a casa dessa pessoa. O antibiótico está lá. Qual é a responsabilidade da indústria? Ter a embalagem original, tudo bonitinho, do jeito que estava. Ou seja, ela vendeu o produto da forma correta. Qual é a responsabilidade da farmácia? Ter a licença para aquilo. Agora, da porta da farmácia para a rua, como é que a farmácia vai controlar? Isso aí está virando aquele bagulho dos CAC, que os caras falam que os CAC estão alimentando o crime organizado. Que é uma coisa que eu sempre me perguntei. Eu falei, mano, como é que o CAC vai alimentar o crime organizado? Se a última coisa que o crime organizado quer é nota fiscal de alguma coisa, né? Da porta da minha indústria para fora, eu não controlo o produto, querido. Eu controlo da porta para dentro. Ou solicitando licença, colocando lote no produto para ter rastreabilidade, rótulo original, embalagem original, uma série de fatores que faz com que, caso haja alguma fraude, o produto tem rastreabilidade. Renato Cariani vai nadar de braçada nessa história, mano. Bom, no final, colocaram o Edu Correia ali, dando aquela trincada. Eu não entendi, cara, o Edu Correia. Foi muito aleatório, o pobre do Edu. Tipo, no final do Fantástico, botou o Edu Correia no fitipira, dando aquela trincada. Põe a imagem aí só, por favor. Agora, bota a imagem. Terminou a imagem dando aquela trincada. Não sei, cara. Não sei. Não sei se é uma... Se, de alguma forma, eles estão tentando juntar o meu lado empresarial com o esporte do fisiculturismo. Entendeu? Não sei se é uma forma... Pra mim, eles estão tentando, mano. Pra mim, eles estão tentando vender que o Renato Cariani não só comercializava crack, sei lá, ou como ele também comercializava bomba, tá ligado? Então, tipo, você junta um bagulho com o outro. Não tem muito a ver mesmo ficar mostrando... Criticar o fisiculturismo. Eu não consegui entender o que foi aqui. Porque o que tem a ver o Edu trincando com o Renato Cariani, empresário do setor químico? Pois é. Se você parar pra ver, metade da reportagem do Fantástico foi falando sobre fisiculturismo, sobre definição, sobre construir massa muscular, sobre ter um corpo... Tá vendo o que eu tô falando? Aí dá essa impressão que o Renato Cariani joga nas duas pontas. Na ponta do craqueiro, que ele alimenta a Cracolândia, e na ponta do... Ele alimenta um esporte onde o pessoal é obrigado a tomar bomba. É tipo isso que os caras querem passar. Bonito. E, mano, na moral, cola. Pro leigo cola, mano. Pro leigo cola. Até outro dia... No dia que eu entrevistei o Cariano, eu falei sobre isso. Porque eu falei assim, eu falei, mano, você tem noção de que a gente pegou uma fase em que os caras pegavam esses malucos injetado óleo, mano? E fazia como se, sei lá, como se todo mundo da musculação tivesse pensamento, tá ligado? Sobre um estilo de vida... Gente, de verdade, eu não acho nada errado nisso. Pra incluir na reportagem. No final, colocar o Edu Correia ali trincando, botar um fisiculturista, que é a referência nacional. O Edu, o maior atleta da nossa história aí, trincando no final. Não entendi, cara. Não entendi o recado que o Fantástico quis dizer. Entendeu? Dizer dos meus títulos de fisiculturismo. Não tem nada a ver. O que tem a ver é o seguinte. Uma das empresas que eu sou sócio é uma indústria química. Essa indústria química, ela está sendo investigada como outras indústrias no Paraná, em Minas, em outros lugares estão sendo investigadas. Porque alguém clonou empresas e não comprou só da Nidrol. Comprou de outras empresas. Clonou empresas com o intuito de desviar produto químico pra fabricação de drogas. Uma dessas empresas que foi vítima... Tem uma parada política também nessa história, mano. O pessoal às vezes discorda de mim quando eu falo isso, tá ligado? Mas é que é assim, mano. A parada política, quando eu falo, não quer dizer que os caras só estão indo atrás do Cariani porque o Cariani entrevistou o Bolsonaro. Não, não é isso, mano. Tá ligado? Mas existe, sim, uma vontade política de ir mais a fundo no caso do Cariani. Porque, tipo assim, ele é o famoso dessa história, mano. Entendeu? Então, tipo, pra história ficar rendendo, pra história... Até pra ajudar nas investigações e as coisas. Porque, assim, quando você põe uma parada dessa, assim, do Cariani, mano. Assim, é um pensamento meu. Se eu fosse o policial, tá? Se eu fosse o policial, deixaria vazar mesmo algumas coisas sobre o inquérito e tal. Porque, assim, o cara que assiste uma matéria, ainda mais quando a Globo pega do jeito que ela pega, se o cara tá devendo, o cara se cagueta. Não o Cariani em si, tá ligado? Mas alguém que tivesse ligado a essa história. Se a história for firmeza mesmo, o cara se cagueta. E nessas horas fica mais fácil dos caras pegar. Tá ligado? E o Cariani é o mais famoso, mano. Isso é o foda também, mano. Você não tem outro famoso envolvido nesse negócio. Então, os caras vão macetar o Cariani mesmo. Porque ele é famoso. Tem mais de, sei lá, quantos milhões, se você for somar tudo, de pessoas que seguem ele. Ele é o mais famoso, velho. Não tem boi. Então, não digo que ele vai ser perseguido porque ele entrevistou o Bolsonaro. Mas vamos ser sinceros, mano. Dá pra perceber que existe uma vontade maior em resolver o caso quando se relaciona nesse tipo de âmbito, tá ligado? Que a gente não vê quando acontece ao contrário. Uma dessa clonagem é a Anidrol. E a Anidrol tem a responsabilidade de trazer todos os esclarecimentos do que aconteceu. Quem dá os esclarecimentos são os responsáveis pela empresa. Um CNPJ não fala. Exato. Pessoas falam pelo CNPJ. É isso aí. Mas por que houve um mandado de busca na sua casa, na casa da sua sócia? Eu vou explicar. Porque você é investigado. Muita gente tá falando. Caramba, Polícia Federal tá investigando a empresa do Cariani há 10 anos. Não está, meus amigos. Essa investigação começou em março desse ano. E ela é uma investigação sobre algo que já foi arquivado. Essa situação da AstraZeneca, por exemplo, ela já foi investigada. Foi em 2019. O começo da investigação. E ela já foi arquivada porque todos os documentos apresentados foram, na época, suficiente pra determinar que nós fomos vítimas. Nós fomos considerados vítimas. Mas entrou um novo elemento, novas evidências. Aí a Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público, abriu uma nova investigação pra elucidar os novos fatos que apareceram. Legal? Então, essa investigação, pessoal, é de março de 2023. E a segunda investigação é isso. Só que quando o Ministério Público e a Polícia Federal abrem uma nova investigação, ela quer esclarecimentos de 2014 pra cá. É, porque você junta com a outra. É até normal, mano. Você junta com a outra. Você vai juntar duas porque já tem uma antiga. Até, sei lá, pra ver se a primeira tinha sido feita direito mesmo. Até aí eu não acho nada normal, velho. Eu, sinceramente, não acho nada normal. Eu, se eu fosse o Cariani, eu, se eu fosse o Cariani, pegaria pesado no seguinte, mano. Pegaria pesado nos influenciadores e em alguns jornalistas que já estão o condenando, tá ligado? Algumas páginas que já estão fazendo isso. Porque aí você tá assassinando sua reputação, não só a sua, né, mano? Mas também da sua empresa. A sua empresa tem uma caralhada de funcionário. Aí vem o representante, não vai querer mais trabalhar com você. A galera não vai mais querer comprar o seu produto. Aí meio que quebra as pernas. Tá ligado? Deixa aí nos comentários o que que você achou aí desse novo capítulo da novela Renato Cariani aí. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau.